E aí, vou mostrar pra vocês aqui um microfone de lapela que eu comprei, que é dessa marca aqui Cadê? Tá escrito aqui é Andoe, não sei como é que se pronuncia esse nome aqui, tá dizendo que é da China Eu comprei tem uns dias, ele é um microfone duplo, eu quis comprar o duplo porque eu tô com umas ideias aí pra usar ele E talvez também quando for fazer algum vídeo com alguma outra pessoa, aí o duplo vai servir Mas por hora eu coloquei um aqui e o outro bem perto da câmera, que é isso aqui Não sei como é que vai ficar se eu aproximar os dois, aqui o outro Então eu vou pegar e tirar ele do celular agora que é pra vocês verem como é que é o áudio sem os microfones Então, agora é o áudio gravado pelo microfone do celular mesmo Vocês vão ver a diferença aí Eu achei interessante porque quando você grava com o microfone direto do celular ou de uma câmera Minha câmera mesmo DSLR ou qualquer uma outra Tu pega todo o eco do ambiente e fica um som meio ruim Agora quando você usa o microfone próximo assim, eu creio que fica aí melhor Eu gosto pelo menos Então vocês dão uma olhada aí, gostar Eu achei interessante, eu comprei no mercado ali, foi em R$60, R$69, mais ou menos isso Acho que foi esse preço com frete, então se ele gostar, acho que fica barato até E aí